Salve moçada, vamos lá né, o nosso amigo Santo Espírito, é, esse é o nome dele no YouTube, ele fez um pedido de uma questão de matemática financeira a partir de juros compostos, tá, mais especificamente a ideia de fluxo de caixa usando a taxa interna de retorno, tá, vamos ver o enunciado então, que o nosso amigo Santo Espírito pediu, tá, deixa eu compartilhar a tela com você aqui, meu rei, só um minutinho, aguenta aí, aguenta aí, então, vamos lá, diz assim, fluxo de caixa, tir, taxa interna de retorno, vamos ao enunciado então, diz assim o enunciado, por política de crédito nas vendas a prazo, uma loja aumenta em 20% o valor à vista, deste valor aumentado, 15% é pago como entrada, e o saldo restante é dividido em 5 parcelas mensais iguais, determinar a taxa de juros efetiva trimestral cobrada no financiamento, então, vamos lá, meu rei, sugiro o seguinte, como não tem nenhum valor de capital, chute um valor qualquer, não tem problema, pode chutar, você vai trabalhar com a taxa, então chute um valor qualquer, tá, então eu começaria assim, chute o valor, tá, para valor à vista, vamos chutar, 100 reais, pegou? 100 reais é fácil trabalhar, né, bom, vamos lá, então valor à vista 100 reais, aí diz o enunciado, nas vendas a prazo, uma loja aumenta 20%, tem um vídeo que eu gravei sobre porcentagem, né, aumento, acréscimo e desconto, decréscimo, tá, então você, é, 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 veja esse vídeo para entender o que eu vou escrever agora, tá legal? Então, a prazo vai aumentar 20%, então é como se eu escrevesse assim, ó, a prazo, 1,2 ou 1,20 vezes 100, tá bom? Então, quando você aumenta percentualmente, né, dá 20%, né, 1,20, tá, veja esse vídeo aí, vai te facilitar, bom, 1,2 vezes 100 é a mesma coisa que 120, então esse é o valor a prazo, tá, que mais disso o enunciado? Deste valor, então do 120, aumentado, né, 15% é pago como entrada, opa, entrada, 15% é de 120, olha, 15%, né, 15 sobre 100, ou 0,15, então é 0,15 vezes 120, o que vai resultar em 18 reais, essa tua entrada, tá? Ahn, é pago como entrada, e o saldo restante, é dividido, saldo restante, o que que é o saldo restante? Então vamos lá, ahn, saldo restante é 120 menos 18, né, porque 0,15 vezes 120, é 18, então 120 menos 18, 102 reais é o saldo restante, e foi dito que ele foi dividido em 5 parcelas mensais iguais, então 102 dividido por 5 dá 20,40, e essas são as suas parcelas. Quero saber se você entendeu essa parte que eu traduzi o problema, numa linguagem mais matemática. Pegou a ideia, filho? Beleza? Então vamos lá, vamos adiante. Vamos montar um fluxo de caixa, então vamos lá, 0, 1, 2, 3, 4, 5 meses, tá bom? Então veja, no valor à vista eu tenho 100 reais, mas lembre-se que nesses 100 reais está dando uma entrada, ó, uma entrada de 18 reais, tá bom? Bom, a primeira parcela vai ser de 20,40, segunda também, terceira, quarta e quinta iguais, tá? Bom, se você notar, filho, você tem os teus valores de referência aqui, ó, no tempo zero, no tempo atual, que são os 100 reais, né, e a tua entrada de 18. Então vamos lá, seguinte, como em matemática financeira, quando você está trabalhando com dinheiro, você não pode somar valores financeiros em tempos diferentes, e observe, esses 20,40, 20,40 estão em tempos diferentes, então primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, não pode somar. Então nós vamos ter que levar para uma data focal, para o mesmo tempo. Eu sugiro a você que leve tudo para o tempo zero, ou seja, eu vou pegar esse 20,40 e vou trazê-lo para o tempo zero. Pego esse outro, trago também para o tempo zero. Esse outro, tempo zero. Esse outro, tempo zero. Esse outro, tempo zero. O que eu estou fazendo, na verdade, aqui, filho? Eu estou descapitalizando, tá? E essa é a fórmula da descapitalização. É a mesma forma do montante, só que isolando o capital, tá bom? De juros compostos. Bom, pensa comigo agora, na hora que você trouxe cada um desses valores para o tempo zero, se você pegar esses valores, somar com a tua entrada de 18 reais, tem ou não tem que dar o valor de 100 reais, que é o valor à vista? Tem lógica, não tem lógica? Então veja como é que eu vou escrever isso, filho. 100 reais é igual a 18, que é a entrada, volta, mais cada uma das descapitalizações que eu fiz aqui. Cada uma delas. O 18 está somando para se subtraindo, então fica 82. Como não tem espaço aqui, eu vou para uma outra tela repetindo essa linha, tá bom? Então, repeti, tá? E agora como é que resolve essa equação? Sim, é uma equação, a incógnita é o I, né? Você deve estar pensando, meu Deus, como é que eu vou fazer para isolar o I aqui? Não, você não vai fazer. Se você fizer, você vai ficar doido, maluco, não dá. É muito trabalho, trabalho braçal, tá louco? Não dá. Imagina trabalhar com uma equação aqui do quinto grau, pira. E aí, como é que você faz? Bom, existe um processo chamado tentativa, acerto e erro, que é o tal do FVA, que é o fator de valor atual, tá? O que é o processo de tentativa, acerto e erro? Também gravei um vídeo falando sobre isso, tá? Você vai chutando valores para aí, chute valores para aí, jogue em todos esses valores aqui e vê se dá 82. Trabalhoso também, mas menos trabalhoso do que resolver uma equação do quinto grau. Tá bom? Então, eu vou sugerir para você o seguinte, ao invés de fazer pelo processo tentativa de acerto e erro, vamos fazer um O aqui, tá? Nós vamos fazer um negócio usando a TIR via HP-12C. Filho, eu vou usar a HP-12C, que é essa aqui, tá bom? Então, eu vou colocar aqui na tela para você identificar. É essa que eu estou usando, tá bom? Qual que é o procedimento de cálculo? O procedimento é o seguinte, você vai fazer assim, ó. 82CHS, ó, você vai apertar lá. Claro, primeiro você vai ligar a calculadora e FCLX. Sempre aperta o FCLX para limpar tudo que tem na memória, tá bom? Aí você começa, 82CHS vai ficar negativo, G, né, que coisa? É, G, aqui a tecla azul, e o CF0 que está aqui, ó, tá? Você está alimentando a calculadora, tá? Você está dizendo assim, ó, esse aqui é o meu valor presente agora. 20.40GCFJ, então 20.40GCFJ, que são as parcelas, tá? 5GNJ, então 5GNJ, porque são 5 pagamentos iguais, tá? E aperta o F e R, F laranja e R está aqui, ó, em cima. Ele vai dar aproximadamente 7,74, 58% ao mês. Sim. Porque ele está dizendo aqui que são 5 parcelas, o quê? Mensais, tá bom? Mas o problema não está pedindo isso, ele está pedindo qual que é a taxa de juros efetiva trimestral. O que você vai fazer simplesmente vai ser o cálculo da taxa equivalente, filho. Procura lá também, tem outro vídeo sobre isso aí. Eu vou ver se consigo colocar, eu vou ver se consigo porque eu não sei se eu tenho capacidade para colocar lá quais são os vídeos que falam sobre esses assuntos que eu estou me referindo, tá bom? Eu vou pesquisar. Taxa equivalente, você vai do mês para o trimestre, então é do menor para o maior. A fórmula de cálculo é essa aqui, ó, 1 mais i elevado a n menos 1. Então vai ficar assim, 1 mais o i que você encontrou aqui agora, ao mês, ele vai dar 3, por que ele vai dar 3? Porque um trimestre tem 3 meses, então você eleva 3, menos 1. Faz essa conta e eleva o cubo, você vai ter 1,25,083, menos 1, 0,25,083. Multiplica por 100, tá aqui, 25,083% ao trimestre. Tá aí, filho, tá aí a tua dúvida. Quero saber se, tranquilo, você entendeu, qualquer dúvida você fala para nós, daí eu faço um retorno no outro vídeo. Um abraço para você, uma boa, um bom final de semana para você, tá bom? Tchau!